Qualidade máxima, Edinho Filmagens Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando, te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, sente carente Vou te agradecer, se chama que eu vou Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, faz o seu bem Vou na sua cama, a gente faz amor Tá por avisado, ei! Se sente saudade, se sente carente Vou te agradecer, se chama que eu vou Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, faz o seu bem Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh